Salve tropia, tá começando mais vídeo diretamente De feiras pra moção Galera, a Letícia vai clicar o vídeo pra vocês, né? Gente, vai! A brincadeira de hoje se chama Whisper Primeiro, todo mundo fazendo a rodinha, ciranda-cirandinha Vai! Um menino e uma menina, por favor Vamos começar explicando como que se brinca A brincadeira é assim, todo mundo ciranda-cirandinha Aí, por exemplo, se começar aqui do gordão Ele vai fazer uma pergunta no ouvido da Ju Só que ninguém da roda pode escutar, somente ela E toda resposta de qualquer pergunta que for A resposta é uma pessoa específica Uma ou duas, depende da pergunta Ela vai levantar e ela vai até a pessoa Por exemplo, e fala assim Ah, com quem você ficaria da mansão? Perguntou pra mim, a minha resposta é a Júlia Eu vou lá na Júlia Que é a verdade que ela ficaria comigo Claramente, né? Aí, ou eu dou um selinho nela Então eu não vou ensinar isso Ou eu dou um abraço Aí, se alguém da roda Ficar curioso pra saber Qual que foi a pergunta feita pra Júlia A pessoa vai beber Ou, se não quiser beber Vai tirar uma pecinha de roupa No caso, as meninas estão com bastante roupa Como vocês podem ver, né? Enfim, essa é a brincadeira E fogo no porquinho Galera, ó Tá eu e o Murilo aqui Só que vai acabar nele, entendeu? Eu sou o que abre e ele é o que fecha Começar com a Jess, vamos lá Tem que levantar, levanta já Oxe, tá desmontando Ai, que engraçado Alguém tá curioso, posso saber? Alguém quer beber aí? Eu! Eu quero! Eu também tô curioso Ela só pode ir um curioso, palhaça Qual foi a pergunta? É você que fala, né? É a pessoa que se acha mais bonita aqui da roda Eu acho que foi isso Você não acha tão bonita assim, é, Vinha? De nome, de nome De menino, de menino Ele é capaz que não se acha É, é abraçador Eu acho, ó Sei isso, eu tenho que estar aqui Vai, vai Novidade, né? Vai, novidade, Vinha Vai, se lascou agora Pega aqui Eita, farba, farba Isso, eu só falo um negócio pro Murilo aqui Ah, eu acho, ó Isso Eita, salve aí, meu abraço Ah, agora eu quero ver se é Como que eu faço pra eu não escapar isso aqui? Só um beijo na boca Ih, já pego o negócio Ah, Ju, já tá passada, eu peguei, é certeza Passada de jogador, hein? Você é jogador de amigado Eita, meu Essa passada de jogador dele Parece que tá fazendo ela aí Já curiosidade bateu na porta Qual que é a pergunta? Fala a pessoa que eu mais gosto aqui da casa Mentira! Só a menina, ele pegaria aqui da roda Eita, vai para as traficas É o jogo, né? Fala a gente A gente tá dando aonde certinha, né? É Qual a pessoa que eu tive menos intimidade no mercado? É, geralmente ela A gente tá sempre... É Galera, pra quem não sabe Não é Murilo, mas pode chamar de fofinho Quem acha ele fofinho na da mãe? É Eeeh 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 Não quero me envolver em abraçando por quem então, parceiro? Só o seu pessoal Perguntou quem... Não, mas pode falar Eeeh 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 Agora vim e bebe Ah, o vim e no baile Eeeh 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 Alguma coisa tem aí? Eeeh Bebe aí, Cristiano, bebe! Meu parceiro aqui tá curioso, né? Eeeh Isso é um passo aleijado, hein? Eeeh É quando você começa a cagar mais fácil Curupira Eeeh 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 Quem tem o sorriso mais bonito da roda? Eeeh 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 Já ficou meio bravo já foi aí Tá abraçando aí Eeeh É o que, gente? É... É porque eu peguei mais amizade Ah, mentira, não, mentira Não, não, fala a verdade Não, não, fala a verdade Eeeh 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 Eu mesmo que tenho das ideias, mano? Eeeeeh Qual é a menina que eu gostei mais, que tive mais afinidade na casa? Não, foi nao Eeeh 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 Calma, calma, calma aí, parceiro. Não vem me bater, não, parceiro. Calma aí. Você tem uma W agora, mano. Ai, agora o que, o caralho? Ó, essa menina vai ter que ir embora hoje, senão vai dar B.O. mais tarde. Ah, deixa eu falar com a minha parceira aqui, lá da Arábia Saudita. Já pensou três dias pra perguntar pra ela. Já pensou três dias a pergunta. Agora você. Ninguém fez uma pergunta pra mim, ó, parceiro. Já chupou, já lembrei. Já, 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 aí. Não tem outra pessoa. Ah, uma coisa bem ruim, porque ela tem explicado assim. Eu, meu, minha bebê. Quer que eu dou três gole? Vai, vai. Já fala. É, só um pouquinho, sai, é antigo. Não, passaria a noite não. Não pode falar a palavra, né? Não, aqui não é palavra fé, não. Não tem palavra fé. Então, relação sexual, não é. Só uma pergunta pra ele. Só uma vez, aí. Então, como tá no Airbontá? E de limpo? Nossa, já. Vai, vai. Não tem nem outra pessoa pra meter o look, vai ter. E também, doutor também, é igual o da Lê. Ele beijou na cabeça, mas que ele ia beijar. Ô, cigan, dá as cambalhotas aí, cigan, dá as cambalhotas aí, cigan, dá as cambalhotas aí. Não é só na hora de voltar, parceiro, vim. Ó, 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 ó. Boné, cigan, boné, cigan, boné. Ô, produção, produção. Aí, ó, ela perguntou qual foi a pessoa que, quando eu chego, eu achei que era uma coisa e quando... Percebi que não era a mesma fita, tá ligado? Que não era esse que eu pensei. Ô, 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 chama de cara, tá ligado? Ih, cara. Nossa, cara. Ô, 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 ô. Nossa, cara, mentira, falsa. Só achei uma coisa e depois achei eu. E o que é que quer achar? Não, não tem que falar com a gente. Não tem nada a condenar. Mas ele achou uma coisa e achou que era ela. Mano, é preto, dá a mesma coisa. Tá que bebe, né? Eu quero que... Gente, a gente vai, eu não tenho nada. Tá tão quieto que eu não sabia que eu estava. Oi, ela! É o mais feio da casa, ela veio. Coisa boa não é, porque tem uma prata no dedo, Diego. Coisa boa não é, meu parceiro, tem uma prata em feixe aí, em feixe. Gente, eu vou começar me explicando já. Não, não tem que explicar, só não é verdade. Não, não, é só falar alguém, não tem nada. Fala a minha pergunta. Quem acha a pessoa mais estranha? Pô, meu peço, a calmação, pô, não é pra isso? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Agordão, 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 agordão. Deixe, ele está aqui na nossa direção. É ele que eu vou meter o Matrix. Vai, vai. Ei, que lindo, vem aqui. Vai, eu vou chorar. Para, vai logo. Para, que. Ai, 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 ô. Ai, ai. Quem eu não tiver o mais desafio da casa? É o lado do Maldão. Agora é você. Eu quero ver. Eu vou beber, eu vou beber. Quem ela pegaria da casa? Ué, não, eu já estava na hora. Quer que eu dou na sua cara agora ou não me abraçou? Eu vou beber. Dá um beijinho aí para o Vitor. Eu vou beber. Beija, 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 beija. Não, caralho. Você está gravando isso? Você quer mostrar? Beijo. 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 Certo. Eu já falei isso para ele várias vezes que às vezes ele é meio emocionado. Me perguntaram quem eu achava da casa que era uma pessoa emocionada. Eu sou! Comença! Calma, vamos para o meu pergunte primeiro. Eu disse que eu vim pra botar fogo no papinho e eu vim. Meu parceiro aqui, mano. Eu quero saber. Então bebe. Não é muito... Calma, não abraçou ninguém, seu malucão. Ele abraçou ele. Foi ele. Uma pessoa que eu não tenho intimidade, intimidade, intimidade que tipo, por mim não estaria aqui. Tipo, que eu não tive... Não sei o que explicar, que eu não tive muita intimidade. Eu perguntei assim, uma pessoa que ele tiraria da mansão, tipo, que ele não está muito intimidade. Só que eu falei ninguém, mas... Não, não foi isso hoje. Não, não foi isso aí. Não sou nada, não foi? Não, não foi isso. Não, não foi isso. Não leva essas coisas pro coração, não, cara. Não pego nem ranço também, não. Não esquece, enfim. Agora, se você vier pra acabar, eu vou vir pra arrebentar. Ou que você acabou. Nossa. Eita, rainha do cabaré. Eita, eu quero bebê. Eu quero bebê. Eu quero bebê. Eu quero bebê. É uma pessoa que eu tenho vontade de bater na roda. Desce, desce! É a lei do retorno, a vida é a lei do retorno, entendeu, meu parceiro? É uma pessoa que eu acho mais sem graça. Pode ser mais de uma pessoa, né? Pode, pode. Você não dá conta nem de uma? Vamos lá, meu tio, tá batendo um bom comportamento aí. Abraça a gente que eu te regaço de socar tudo. Vixe, larga! Abraça ela, rapaz, vai. Abraça de novo, abraça de nós. Não, na mão, na mão. Afasta já. Quem é a outra? Vixe. Deixa eu almoçar, tá bom. Eu nem bebo, eu vou beber, porque eu não bebi, eu quero saber. Eu quero saber. Quem é a pessoa que eu menos pegaria na casa? Ah, tá bom. É, que 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 bom. Olha lá, um burilão. Vai ficar de muito mimimi nem historinha não, viu? Ah, que bom. É, que bom. Que que é isso, Brasil? Que que é isso? Que cacou? Ei, 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 ei. Me dê, papai, me dê. Me dê, papai. Qual é a amiga que eu vou ajeitar pra ele? esquece 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 vim me colocar em problema não mas o que? que? e ai? uma polêmica vixi ele é gostoso igual eu vixi chega aqui moro eu bebo eu bebo vem 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 eu to curioso também isso eu to curioso também a pergunta foi quem é a pessoa que ela acha mais parada na casa? não, você acha? o que eu acho mais parada na casa? parada, nossa triste e ai planta hoje é marinho de planta agora é só se abre ai o que eu quero ai nossa vim você namora rs 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 Space Funk, se inscreva lá, que você não é inscrito e galera, desde já, vai deixando aí o like aí, comenta aí, vídeos e ideia pra nós, e vamos lá, diretamente em Jovem Pan Jovem Pan